Eu sou Elis Melian e sou de Venezuela e sou de Carabobo, Ciudad Valência. Tinha um grupo de WhatsApp, que é onde a gente combina nossos treinos e isso. E ali a galera chegou a voz por lá, né? E o dia que foram abrir, vim, vim com as meninas e aí começou. Eu já tinha ido a várias ocupações aqui no Brasil. Eu já conhecia a Ouvidor, que é a ocupação mais grande da latino-america. Eu conhecia uma campinha grande, passei também uma em Fortaleza. Assim porque eu gosto dessa revolução social, né? De viver de autogestão. Não posso dizer que sou anarquista. Posso dizer que sou anarquista porque eu sempre gostei da autogestão, da revolução, das revolta sociais. Mas claro, sempre com um fim, com um bom fim, né? Eu tô mexendo com as tatuagens, os piercings e muito com a parte cultural. Que é aí onde a gente faz nossas apresentações. No Tahuapá, que também fazemos circo social. Eu acho que essa é a que mais me interessa. Porque a gente leva circo nas comunidades mais carentes, né? Aí a gente mostra também pra essa galera arte, pra essas meninas grávidas, sabe? Pra esses moleques que só conhecem a malandragem. A gente leva arte pra essas comunidades como uma labor social. E bom, além disso também tem a parte da jardineria, a parte da agricultura. Mas assim, minha área mesmo é mexer com as modificações corporais, os murais e apresentar meu show no circo social. E não tava bem. Não imagino a minha vida se eu não fosse artista. A história é engraçada porque eu sempre fiz arte, mas nunca tinha sentido a arte como tava. Eu quando era mais nova, eu gostava muito da malandragem, né? Também porque eu venho da periferia. Aí a gente sobre malandragem, roubo, furto, matança, né? E aí, tipo, eu nunca tinha sentido a arte. Ali, uma vez que eu comecei a viajar, eu conheci outros hippies, né? Que eram artesãos, músicos. E comecei a me interessar mais. E, tipo, a entrada de jeno, né? Porque eu sinto que a arte trabalha muito na nossa alma, na nossa espiritualidade. E assim, eu sempre fui artista, na verdade. Desde criança, sempre gostei da dança, da música. Mas foi viajando que eu realmente comecei a sentir e a fazer arte como tal, sabe? Com um fim, com uma labor. Que coisa te motivou da viajar? Então, é... Bom, a primeira causa foi a crise do meu país. Mas também foi aquela curiosidade que eu tinha desde criança, de conhecer outros lugares, novas culturas, sabe? Outros idiomas. E assim, o que me motivou realmente foi conhecer mais mochileiros. Mochileiros, assim. Conheci outros mochileiros que me contaram suas histórias e isso me motivou muito, assim. Eu achei muito interessante, muito divertida, assim, essa vida. Na parte mais toda espiritual. Porque convivir com outras pessoas que a gente não conhece, né? A gente se juntou todo mundo para criar o Rio. E aí, no tempo, a gente foi se conhecendo e virando família. E aí, eu trabalhava muito isso da empatia, da paciência, da coletividade. E assim, é incrível ver como todos juntos fazemos algo tão grande. Eu sinto que um só não é nada, mas juntos somos tudo, sabe? Queria falar muito de que a gente precisa sempre procurar a espiritualidade, sentir o amor, fazer as coisas com vontade, com paixão, com amor. E assim que a gente consegue tudo na vida, sabe? Com dedicação e acreditar nos nossos sonhos. Nossos sonhos, sabe? Acho que é sonho. E, bom, é isso. Para todos que nos veem e acreditem. E isso, acho que como a gente mesmo, juntos, estamos despertando muitas pessoas com nossa revolução, sabe? Porque os artistas e os malabaristas também, né? Temos essa capacidade de mudar o mundo, sabe? Os artistas não escutam assim, de mudar o mundo. Com sorrisas, com um bom show. E isso também, mostrando para a galera que nunca viu mostrando arte. Ah, eu também queria chamar a galera para seguir no Instagram, coletivo GIA, que aí para acompanhar nossos projetos, nossas apresentações. E também para acompanhar as aulas que vão jogar no futuro. Aulas de música, de dança, de teatro, de tudo. Assim que, bem-vindo a nossos puertas tão abiertas. E aí 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 Tchau, tchau.